Lancei o meu primeiro jogo na Steam, segue no vídeo que certamente você vai aprender muita coisa sobre desenvolvimento e produção de jogos. Pra você que não conhece o jogo que eu lancei é o Legend of Snooker One Shot. O objetivo do jogo é você acertar a última jogada da partida, ou seja, vão ter várias situações difíceis pra você poder resolver com apenas uma jogada, pra você poder matar a bola 8. Você não pode matar outras bolas além da bola 8 e a primeira bola que você tem que acertar é a 8. Pra você que tem interesse em jogar o jogo, é só clicar no link da descrição e ir lá na Steam comprar o jogo. Tá bem baratinho, coisa de menos de 3 reais. E deixar a sua avaliação vai me ajudar bastante, porque isso ajuda a Steam a recomendar mais o jogo na loja, beleza? E de onde veio essa ideia de criar jogos? Pra você que não sabe, desde que eu nasci eu sempre gostei muito de jogos, inclusive joguei bastante por muitos anos da minha vida. É claro que hoje em dia eu jogo bem menos, né, por conta do trabalho e tudo mais. Então os jogos são no final de semana e olhe lá. Basicamente, o interesse em fazer jogos surgiu quando o YouTube começou a recomendar pra mim alguns vídeos gringos de pessoas que faziam jogos bem bacanas e postavam no YouTube o processo. Às vezes algo mais engraçado, às vezes algo bem interessante que eu ficava tipo, caraca mano, que massa mano. E eu imaginava bastante o trabalho que ia dar fazer jogos naquele nível e tudo mais. Aí eu comecei a pesquisar sobre lançar jogos na China, tipo, quanto rende, se é melhor pra mobile, PC e tudo mais. E aí eu caí no canal do Rafael Dias, que é um cara sensacional, que tem um estúdio de games e faz muitos conteúdos no YouTube pra ajudar você a produzir jogos. E ele não ensina a programação de jogos, ele ensina as estratégias por trás pra você poder desenvolver seus próprios jogos e fazer uma boa renda com o Steam, por exemplo. Se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem, você precisa conhecer o curso Behind the Game. Nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar, mesmo sendo um desenvolvedor, trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas. Tudo que você precisa pra fazer um jogo de qualidade, de alta qualidade. Então se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles, não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição. E aí apareceu uma oportunidade pra eu participar da mentoria do Rafael Dias. E isso me ajudou bastante no processo de desenvolver jogos. E aí dentro da mentoria foi um processo bem interessante. Eu não sabia muito bem qual jogo eu iria começar fazendo, mas eu comecei a pesquisar, ter algumas noções e também pedir opinião da galera. E aí eu tive a ideia de fazer um jogo, só que tinha um problema que o pessoal comentou na mentoria. Que pra esse jogo ser feito, eu precisaria de duas coisas difíceis de fazer, que pra quem tá começando, talvez não seja bom de começo, beleza? E essas coisas seriam ou inteligência artificial ou modo multiplayer. Então eles recomendaram que eu pensasse em um jogo mais simples pra passar pelo processo de construir um jogo primeiro, beleza? E depois ir complicando um pouco mais o nível do jogo. E aí, um certo dia, eu tava passeando pelo YouTube e vi um vídeo do David Jones reagindo ao Baianinho de Mauaca. E aí esse vídeo me deu algumas ideias pra fazer jogos de sinuca. Então foi aí que surgiu a ideia de eu fazer esse jogo de sinuca. Com base nisso, eu pensei um pouco mais em como seria o jogo, pedi opinião, o pessoal foi me ajudando bastante a montar o que seria o jogo em si, né? A ideia do jogo. E assim, fui começando a desenvolver aos poucos, né? Fazendo alguns testes. E assim foi evoluindo. É claro que no começo, eu estava estudando programação na Unity e ainda desenvolvendo meu próprio jogo. Como eu tinha pouco tempo pra fazer isso, o processo estava bem lento, tá? Até que chegou um momento, cerca de dois meses depois, que eu decidi contratar Freelance. E aí a primeira coisa que eu fiz foi contratar um programador. Depois, contratei uma game designer, um artista e, por final, uma pessoa procurada do áudio do jogo, né? Que fez a música e alguns som de efeitos. E isso foi bem bacana. Afinal, não fui eu que fiz o jogo por completo, mas chamei algumas pessoas que me ajudaram bastante nesse processo. Uma outra coisa interessante é que na Unity tem como você comprar assets. Que seria como se fossem bibliotecas pra você poder acelerar o processo do seu jogo. Então, se você achar um asset que está de acordo com o que você quer no seu jogo, pode ajudar bastante o seu processo de desenvolvimento. E aí eu acabei fazendo isso com um asset que tinha a ver com sinuca. Então, boa parte das mecânicas já estavam feitas. Então, isso ajudou bastante no processo do jogo. E quanto tempo demorou esse processo todo? Bem, desde que eu comecei a ter interesse, eu acho que foi acontecer um de seis meses ou algo assim. Mas quando eu comecei a desenvolver, de fato, foram mais ou menos cinco meses, tá? Como eu comentei, cerca de dois meses depois que eu comecei a desenvolver, eu chamei o programador. E desde que eu chamei o primeiro fila, que foi o programador, foram a série de três meses pra concluir o desenvolvimento do jogo e lançar ele na Steam. Pra você que não sabe, no dia 16 de setembro foi o dia que eu lancei o jogo, ok? Lembrando que o principal objetivo com esse jogo era passar pelo processo de produção do jogo. Ou seja, começar, finalizar e aprender muita coisa durante o processo. Como, por exemplo, decisões importantes e também a lidar com filas, beleza? Então, certamente eu aprendi muito nesse processo. Foi bem bacana a experiência e espero poder lançar mais jogos em breve. Mas aí você pode se perguntar, por que eu não fiz um jogo maior, mais complexo e tudo mais? Porque, como eu comentei, o plano era aprender. E se eu fosse fazer um jogo maior, mais complexo, fosse levar mais tempo, isso poderia aumentar os riscos de certa forma. Por exemplo, se eu passasse um ano desenvolvendo um jogo que, pô, no final, acabasse vendendo muito mal e não compensasse o tempo que eu passei. Então, pelo que eu vi, faz mais sentido procurar fazer mais jogos menores e tudo mais, porque aí você vai estar diluindo o seu risco em vários jogos, beleza? Mas aí você pode me perguntar se eu tenho interesse em lançar mais jogos. E sim, inclusive já tenho alguns em planejamento. Então, se você quer ver mais vídeos sobre desenvolvimento de jogos, comenta aí embaixo para poder saber se você tem interesse em trazer mais vídeos sobre isso. Por exemplo, contando como está indo o desenvolvimento de alguns jogos que eu estarei fazendo, beleza? E será que vale a pena investir em jogos no Brasil? Basicamente, eu estou começando agora e não acredito que esse jogo vai, por exemplo, me deixar milionário ou algo assim. Eu acredito que vai ser um processo e a cada jogo lançado vai aumentando um pouco a renda dos jogos e tudo mais. Então, a meta é ir lançando vários jogos e montando um portfólio de jogos, beleza? E para você que tem interesse, está com muito cuidado, isso é um negócio, tá? Eu estou empreendendo, estou investindo dinheiro nisso e estou arriscando. Então, não quer dizer que eu vou ter sucesso, nem que você vai ter. Então, basicamente, eu não acho que vai ser dinheiro fácil, vai ser um processo bem longo. Afinal, já começou há um bom tempo atrás e eu já investi um bom dinheiro. Mas claro que em breve eu posso contar para você como está indo o processo, beleza? Valeu, falou, até mais e fui!